Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia. A pior cidade do estado do Maranhão lá só tem ladrão e estelionatário. Nível de IDAH de 0,564 considerado baixo segundo IBGE. Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia. A pior cidade do estado do Maranhão lá só tem ladrão e estelionatário. Nível de IDAH de 0,564 considerado baixo segundo IBGE. Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia. A pior cidade do estado do Maranhão lá só tem ladrão e estelionatário. Nível de IDAH de 0,564 considerado baixo segundo IBGE. Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia. A pior cidade do estado do Maranhão lá só tem ladrão e estelionatário. Nível de IDAH de 0,564 considerado baixo segundo IBGE. Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia. A pior cidade do estado do Maranhão lá só tem ladrão e estelionatário. Nível de IDAH de 0,564 considerado baixo segundo IBGE. Mais um assalto ontem em Coelho Neto os Coringatão roubando na luz do dia.